O que é pessoal? Hoje estou aqui com a Michele. E hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Aqui nos Estados Unidos a gente está doente para fast food. Tem alguns lugares que vendem coisas de fast food. Muito estranhas, até absurdas. Não tem uma palavra para descrever. Não tem palavras para essas coisas. Então, isso é um novo séries no canal. Se chama Coisas Absurdas no Fast Food dos Estados Unidos. Ih, absurdas. Essa é a palavra. Coisas Absurdas dos Estados Unidos nos cardápios de fast food. Ou nos lugares de fast food. Ok. Eu vou arrumar o título depois. Mas vocês entendem a ideia? Então, vamos lá. Ok, gente. Vou explicar o lugar de hoje. Esse se chama Taco Bell. É famoso para comida mexicana que você come depois de beber. É Taco Bell. Se vocês já vieram para os Estados Unidos, vocês provavelmente conhecem esse lugar. Então, vamos chegar e eu vou pedir as coisas ridículas. Oi, como você está? Bom, como você está? Estou bem, o que você pode? Um, posso pegar um de cada um dos Doritos Locos Tacos? Ok. Qualquer coisa? Isso é tudo. Tudo parece certo? Sim. 7.69, por favor. Segunda porta. Obrigada. Ok. Então, o que eu acabei de pedir são tacos. Mas, como você fala a coisa que você coloca tudo? A torcília. A torcília. A torcília é como chips de Doritos. A torcília é feita de Doritos. Pronto. Então, se chama Doritos Locos Tacos. É isso. Vamos pegar os tacos. É isso. Vamos pegar os tacos. E aí, como eu falei, você pode comer com pouco dinheiro nesse lugar. O que mais você pode falar sobre o Taco Bell? O que você acha do Taco Bell? O Taco Bell é comida para quando você está de ressaca ou depois que você voltou da balada e está com fome. É muito barato. E aí, você acha que vai ser ruim, né? Mas não é. Eu vou falar isso. Tem pessoas que amam Taco Bell e tem pessoas que odeiam Taco Bell. Ou você ama ou você odeia. Não sei. Não sei como explicar. Vocês têm que experimentar se vocês foram para os Estados Unidos. É, tem em qualquer lugar dos Estados Unidos que você for. Você vai encontrar Taco Bell. Então, assim, quando vocês vierem, vocês têm que provar. É tipo, é uma das comidas que você tem que comer enquanto você está aqui nos Estados Unidos. É tipo, quase que um McDonald's, só que de comida mexicana. É. E quando esse taco lanceou, acho que era três ou quatro anos atrás que esse taco lanceou. Lançou. Lançou. Taco Bell não estava fazendo muito sucesso mais. Tipo, não estava crescendo muito. E esse taco salvou o Taco Bell. Não salvou, mas foi uma resurgence. Como você fala? Resurgence. Voltou. Tipo, ressurgiu. Isso. Ressuscitou. É. Por causa desse taco. Então, mas três ou quatro anos atrás era muito, muito diferente, muito louco realmente. Por isso, isso se chama Doritos Loucos Tacos. Mas, no fim, vamos parar e comer. Ok, gente, estamos aqui com os tacos. E se vocês estão pensando como que é, realmente isso é um Dorito. Só que o dele é picante, o meu é o Dorito normal, aquele que todo mundo conhece. Tem três sabores e se vocês já comeram um taco, é exatamente o que você está imaginando. É um taco com tortilha de Doritos, né? É, exatamente. Então, vamos lá. Eu sempre faço uma zona quando eu como taco. Meu Deus, que delícia. Eu acho que eu nunca comi esse. Não? Com Doritos. Não. É bom, né? Gente, é gostoso com Doritos. E é a mesma coisa quando você está comendo Doritos, tem as coisas que ficam nos seus dedos depois. Uhum. Você tem que ficar lambendo, dedinho por dedinho. Ah. E dentro do taco tem queijo, alface. Tomate. Tomate e carne moída. E sour cream? Uhum. É sour cream, branquinho? Hum. Meu Deus. Hum. E tudo isso é seis reais. Acho que é um bom valor. Eu também acho, né, gente? É. Seis reais. É que é pequeno, né? É que aqui nos Estados Unidos, dois dólares é muito pouco para uma comida. É, e isso normal, sem a tortilha de Doritos, é um dólar. Então. Hum. Bom, quanto custa um pacote de Doritos aqui nos Estados Unidos? Dois dólares? Ah, não sei. Mas é realmente, gente, tem outras coisas mais ridículas do que desse. Então, se vocês querem ver, deixam nos comentários se vocês gostam desse vídeo. Mas as pessoas que pensam sobre esses tipos de comidas é impressionante. só a criatividade dos gordinhos americanos, porque é sério. Eu nunca pensaria nisso. Eu nunca pensaria nisso e tem outras coisas. Cada restaurante de fast food tem suas coisas ridículas. Isso aqui é quase normal. Isso aqui é quase normal. Ah, isso é meio normal para começar as séries no canal, né? Isso. Porque tem umas, gente, que eu me assusto, eu fico, não é possível. E pior, dá vontade de comer, porque é tão gordo, tão gordo. Então, fica esperando esses vídeos. A gente vai adorar fazer e comer tudo para vocês. Ah, não sei. Essa eu adoro, porque é boa. Mas as outras eu não experimentei ainda, então eu estou com um pouco de medo. Mas vamos ver. É. Né? Mas é isso, gente. É um taco com a tortilha de Doritos. Aprovado. Ué, temos que aprovar ou não, né? É verdade. Isso é um... Vamos dar uma nota desse. Nota de quanto? Uma dez? Aham. Eu vou dar oito. Eu vou dar oito. Eu ia falar oito também. É. Eu acho que... Que oito é bom. Porque o recheio é muito gostoso, além do Doritos ser... Gente, é que assim, tem gente que odeia Doritos e tem gente que ama. Para quem ama, vocês vão amar isso aqui. Aham. Mas para quem odeia, lógico, não é gostar, né? É. Então, gente, é isso para hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.